E aí, tudo bem com você? Meu nome é Oscar Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFAN, fã do filme sério, um filme que eu gosto muito que a gente estivar as vezes a máscara do Zoro eu curto muito esse filme e é isso é um filme de 1998, é um filme que tem aventura e ação esse é um filme muito bom, que tem no elenco Antônio Bandeiras Karina Seta-Jones, Antônio Roques, um elenco bem conhecido por vários filmes Máscara do Zoro, um filme muito bom eu assisti uma série que passava no Record, que era Máscara do Zoro é muito bom esse filme também é muito bom é um olhar sinopse do filme depois de perder sua filha e sua esposa Don Diego é preso e fica mais de 20 anos na prisão quando consegue fugir Don Diego trata, trata Alejandro Murieta como seu pupilo e planeja transformá-lo, transformá-lo num Zoro O filme contou com crítica ótima no site Rotomatórias da Crítica, 82% que o filme teve crítica considerada muito boa para o filme, 82% e o filme teve um orçamento, contou com um orçamento de 95 milhões e 250, 300 milhões ele arrecadou 250 milhões e teve um orçamento de 95 milhões esse é um filme ótimo, que foi lançado 19 de julho de 1998 tem uma curiosidade aqui o produtor executivo Steve Spielberg teve, havia iniciado o desenvolvimento do filme para artistas Tchuris como diretores Micael Salomão e Roberto Rodrigues antes de Kampio assinar o contrato em 1996 Samuel escalou sem Coney como Don Diego de La Vega Enquanto Rodrigues trouxe o Bandeiras para o papel principal e Kornel saiu e foi substituído por Hawkins A Máscara do Zorro começou a ser filmada em janeiro de 1997 nos estúdios na cidade do México A Máscara do Zorro foi um filme muito bom com o Antônio Bandeiras o Antônio Bandeiras, um elenco bem conhecido, Rockness inscreva no canal para ter mais notícias, filme também fã fã de filme sério, foi um filme muito bom tchau